Boa tarde, tio. Então, comprei o curso Digitador. Meus familiares zombaram de mim. Falou que eu estava ficando retardado e que era perca de tempo. Agora, o jogo mudou, tio. Eles que estão me pedindo dinheiro emprestado. Tio, abraço, sou aluno seu. Caso você também queira aprender a ganhar de mil reais até quatro mil por mês, sem vender nada e apenas digitando para grandes empresas, como o Google, Facebook, YouTube, Netflix, LinkedIn, etc. Clique no primeiro link aqui da descrição e faça a sua inscrição antes que encerre as vagas. Oi, meus amores. Tudo bem? Bem-vindos a mais este vídeo. Pessoal, hoje eu quero falar algo com vocês aqui muito poderoso que eu aprendi no livro O Poder do Subconsciente, tá legal? do nosso querido, né, Joseph Murphy. Gente, se você compreender isso aqui e começar a colocar em prática hoje ainda, nesse exato momento, você vai ver que a sua vida realmente pode ser alvo de milagres constantemente, tá bom? Preste muita atenção porque é muito simples e por isso funciona tão bem, tá bom? Olha só o que o Joseph Murphy fala. Não suponha obstáculos. Use a sua imaginação em vez de força de vontade. Ao usar o seu subconsciente, não suponha obstáculos. Nem... não, peraí, peraí. Não, espera aí um pouquinho aí. Você tá prestando atenção ou tá mexendo em outras coisas? Ah não, gente, pelo amor de Deus, né? Olha, vamos focar. Olha a situação que tá a vida aí, entendeu? Vai ficar disperso. Não, foco. Concentração total, pelo amor de Deus. Aí depois do sábio, porque... Ai, tô pobre. Ai, tô sem dinheiro. Ai, tô... Presta atenção no que é importante. Depois você lava a louça. Depois você vai mandar mensagem de bom dia, de boa noite, de boa tarde. Vai mandar as trajetas, os golpes de todo mundo pra todo mundo no WhatsApp e mandar esses spam. Agora é hora de aula. Presta atenção nisso aqui, criatores. Eu vou sair da tela do seu celular. Vou puxar essa orelha aí, entendeu? E vou colocar na feijoada. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Presta atenção aqui agora. Vou começar. Ao usar o seu subconsciente, não suponha obstáculos, nem procure utilizar-se de força de vontade. Imagine o fim a ser alcançado e o estado de libertação. Você verá, então, o seu intelecto tentando intrometer-se. Mas, persista na manutenção de uma fé simples, uma fé que crê em milagres, uma fé quase infantil. Imagine-se sem a doença ou o problema que o aflige. Imagine o acompanhamento emocional do estado de libertação que você deseja. Elimine do processo todas as formalidades. O melhor caminho é sempre o mais simples. Pessoal, o que isso aqui quer dizer? Basicamente, ele está mostrando, ele está ensinando qual é a verdadeira fé que traz milagres. Que é uma fé simples, uma fé infantilizada, uma fé de criança. Já viu a criança, quando ela é religiosa, gosta de Deus, aprende sobre isso e tal. Quando ela tem fé nas coisas, ela fica questionando. A pessoa, quando é adulta, ela se torna adulta, ela cria um monte de crenças, um monte de bagagem, de lixo na cabeça dela, que foram sendo acrescentadas ali, que impede ela de ter essa fé simples, que crê em milagres, uma fé infantil. Então, quando você não supõe obstáculos ali, aquilo que você quer, que vai ser uma libertação para você, o seu desejo final, o seu intelecto, ou seja, a sua mente consciente, a parte da sua mente que é mais crítica, que é mais cética, que duvira de tudo, ela vai ficar tentando intrometer. Por exemplo, suponhamos que você consiga imaginar aí, que você tem aí um milhão de reais na sua conta, e você se sente bem, e você não põe obstáculos nisso aí, você nem sabe como que vai acontecer, você só está naquela leveza, naquela tranquilidade, naquela fé, que é o que ele fala aqui. Mas aí vem o cabeçudo da sua mente consciente e fica, mas o que é isso? O que é um milhão de reais aqui? Você não tem nem onde comprar uma manteiga. Entendeu? De onde você vai tirar esse dinheiro aí? De onde vai aparecer um milhão de reais? Para de viajar, cabeçudo! Vai trabalhar, assim não funciona, não, se fosse assim, todo mundo estava rico. É a sua mente consciente tentando intrometer. Se você der ideia para essa mente idiota, você jamais terá aquilo que você quer. Então, quando vier esse pensamento, você vai falar, não, peraí, Joseph Murphy e também o tio Martins pediu para mim não dar atenção a isso, essa bobeira. Então, agora a escolha é minha. Ou eu dou atenção ou eu não dou. Se eu não der atenção, eu tenho aquilo que eu quero de uma forma mais rápida, porque eu estou na fé verdadeira, na verdadeira fé. Entende? Não podemos deixar que a nossa mente crie essas formalidades. Até mesmo ele fala aqui, elimine do processo todas as formalidades. Eu acho engraçado, sabe? Que quando é para a gente imaginar algo ali, criar na nossa mente com base na fé, para a gente ter aquilo que a gente quer e ficar bem, viver bem, a gente não dá valor. A gente começa a criar um monte de formalidade, ou o intelecto intromete e fala que está errado, aquela coisa. Só que na hora que você vai assistir o filme do Batman, ou do Super Homem, ou do Homem-Aranha, meu Deus do céu. É o homem que é uma aranha. A coisa mais mentirosa, aí você se permite. Você se permite entrar naquela vibe, e aproveitar, e se diverte, e dar aquela risada, aquela coisa toda. Ah, homem, homem-ranha, homem-ranha, voa, homem-ranha, solta a teia na nuvem, e voa. Ou seja, você permite que a sua imaginação, ela flua dentro do filme ali. Por que você não deixa a sua imaginação fluir na sua cabeçola também? Entende? Você também tem a oportunidade de produzir vários filmes mentais na sua cabeça ali o tempo todo. E isso reverte em benefícios para você posteriormente. Então, quando você estiver imaginando, ah, eu quero um milhão de reais até o final desse ano, entendeu? Eu sei que já é meu, eu estou só esperando esse dinheiro soltar aqui, o banco soltar esse dinheiro aqui para mim. Relaxa. Não fica colocando, ah, mas como que vai vir? Da onde? Nem herança no era, não tem nada, não tem nem pai, nem mãe, nem cachorro, nem nada. De onde que vai vir isso, meu Deus? Não se questione. Se você questionar, isso está mostrando que você não tem fé. A fé não permite dúvidas. Faça um exercício para você de todo dia, você vir assistir esse vídeo de novo, principalmente quando você acordar. Para ficar enraizado na sua cabeça, na sua cabeça de manga, que você não deve utilizar obstáculos, não colocar obstáculos na sua imaginação, deixa fluir. E não fique usando também força de vontade, deixa fluir de uma forma leve, tranquila, criatura. Se você quiser imaginar você sobrevoando o mar e sentindo aquela brisa, aquela tranquilidade, isso te faz bem, cara, vai, vai, criatura. Não deixa aquela parte cética sua falar, mas peraí, como é que você vai voar em cima do mar? Você nem tem helicóptero, você nem tem avião, você nem tem asa, você nem tem asa de mosquito, você nem tem asa de nada, e tal, não é mentira, para com isso. Está vendo? Você é tão cético que nem está permitindo a sua própria imaginação deixar fluir aí, para você se sentir bem. Permita-se se sentir bem. Você vê nesse mundo aqui para se sentir bem. Então para com essa frescura aí, para de ficar atrasando a sua vida. É você mesmo que atrasa a sua vida. Se permita. Não suponha obstáculos. Use a sua imaginação em vez de força de vontade. Está bom? E pessoal, se você é uma pessoa que está cansado, que está cansada de ser pobre, de ter que ficar contando moedezinha lá no supermercado, aquela coisa toda, para com isso agora, pelo amor de Deus. Vamos mexer esse doce, gente. A gente está na melhor era que existe para um ser humano ganhar dinheiro. Mas você fica aí nessa lamentação, nesse vitimismo, nessa coisa toda. Aí eu sinto muito, sabe? Aí é só dando um mergulho dentro do vulcão e fica lá no quentinho, porque não tem outra saída, não. Hoje em dia, só não ganha dinheiro quem não quer. Por isso, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição deste vídeo, um vídeo que vai te explicar o passo a passo de como que você pode estar ganhando entre mil até quatro mil reais por mês. Sem precisar ficar vendendo nada para ninguém, sem precisar ficar chamando pessoas, pirâmide, sem precisar investir, nem nada disso, gente. Você vai apenas fazer pequenos trabalhos para grandes empresas, empresas como Google, Facebook, YouTube, Netflix, a Apple, grandes empresas que te pagam para cada microtrabalho que você faz para eles, sem precisar sair de casa, sem precisar enfrentar o trânsito ou cair de bicicleta no meio da rua, entendeu? Sem precisar sair da sua casa. Não, basta ter uma internet na sua casa, igual você tem agora. Mas lembrando que isso aqui não é coisa milagrosa. Ai, ficar rio do dia para a noite ou aquela bobeira que a gente vê por aí todo dia. É um trabalho, é um negócio, mas você dedicando 40 minutos, uma hora, duas horas, três horas, quanto mais você se dedicar, mais dinheiro você ganha. É muito simples de fazer, tá bom? Qualquer pessoa consegue fazer. Se você gosta de ganhar dinheiro e quer ganhar pelo menos mil a mais por mês, que seja mil, mil duzentos, mil quinhentos, dois mil, quinhentos reais, oitocentos reais, eu sei que isso já te ajuda. Se você quiser, acessa agora o primeiro link e para de perder tempo, hein? Aproveite antes que encerre as vagas novamente, depois vai ficar chorando aí. Ah, Martins, mas eu quero. Ah, mas não tem jeito. Quando acaba, acaba. Vem da birra aqui não, igual criança da birra no supermercado. Derruba prateleira tudo em cima da pessoa que está dando birra ali, ó. É, é desse jeito. É desse jeito, tá bom? Pessoal, obrigado por ter me assistido aqui, tá bom? É sempre um prazer imenso passar esse conhecimento para vocês. Eu fico muito feliz quando você comenta alguma coisa aqui nos comentários, dê o seu feedback, conte alguma coisa aqui que incentive as outras pessoas, tá bom? Porque todos nós aqui nesse mundo estamos apenas de passagem, né? É toda uma aprendizagem, uma viagem muito doida aqui. então quanto mais a gente agregar na vida de outras pessoas, com certeza melhor será a nossa existência aqui, tá bom? É um prazer imenso sempre falar com você, um grande abraço, ah, caso queira, né, ganhar dinheiro aí, acessa o primeiro link, tá legal? Grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo. tchau.